Ei, bebês, como vocês estão? Vocês estão bem ou não estão bem? Ai, eu espero que vocês estejam tão bem. Sabe por quê? Porque eu vou estar um pouco mal, já, já. Eu percebi que teve uma gente, uma galera, que simplesmente comentou a respeito dos pelos do meu nariz. Olha, eu sei muito bem, tá? Eu tenho desconfiômetro, eu não preciso que ninguém fale dos pelos do meu nariz. E justamente é por isso que eu resolvi esquentar uma cera. Sabe? Para fazer aqui ao vivo junto com vocês, essa depilação. Peguei alguns contornetes, vocês vão poder acompanhar junto comigo aqui. Vou enfiar a cera, vou botar no meu nariz e vou depilar. Sim, porque se depila desse jeito, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar, então, por um nariz. A gente pega um pouco de cera, coloca aqui, pá. Aí você molha, assim, um pouco com... Né? Você molha bastante, tá? Toma cuidado, espera secar um pouco. Né? Porque cera é cera, né? Cera de depilar é cera de depilar. Vocês sabem como é que é, né? Mexe aqui no nariz, assim, ó. Bota lá dentro. Vocês sabem que não tem absolutamente perigo nenhum. Aí vocês esperam esfriar a cera pra puxar todos os pelos. Ai! Ai! Já começou a babar o negócio aqui. Fica tipo aquelas... Ai, tá ótimo. Bom, vamos preparar a outra. Já tá aqui coladinha. Vocês vão poder ver junto comigo aqui. Essa depilação do meu nariz. Dos pelos do meu nariz. Ai, é tão chato ficar simplesmente cortando, sabe? Ai, não é legal, sabe? Ficar cortando os pelos do nariz. Eu mesmo não gosto. Vamos. Ai! Já percebi aqui uma coisa. Ai! Vai doer tanto. Nossa! Ai! Eu acho que não vai... Ai, eu não tenho coragem de puxar. Ai! Vai sair muito cabelo. Ai! Ai! Ai, tô morrendo de medo. Ai, vou contar até três. Vai. Um. Dois. Ai! Ai! Ai, tô muito... Tô com muito medo. De puxar. E não sair. Ai, tomara que saia. Vai. Um, dois, três e... Ai! Ai! Ai, nossa! Saiu tanto pelo. Olha isso! Saiu muito pelo do meu nariz. Ai! Ai! Ai, eu não tenho coragem! Tá doendo demais! Não tá doendo, mas nunca. É inofensível, mas eu não tenho coragem de puxar. Ai, você pode puxar pra mim, moço, por favor? Ai! Ai, vamos lá. Vamos lá. Ai, saiu tudo! Nossa, depilei! Ai, eu consegui! Eu consegui muito! Ai, eu sou uma menina que conseguiu depilar o nariz sozinha, tá? Vamos ver como é que ficou. Nossa! Saiu tudo. Estou depiladinha. Agora sim, posso dar um close. E não vou mostrar mais aqueles pelos. Ai, tem um pouquinho aqui ainda. Ai, tá doendo. Quando puxa. Ai. Vai ficar aí mesmo. Na próxima depilação, eu tiro. Se vocês gostaram, deixem um gostei aqui embaixo. Tome-se um apoiador ou uma apoiadora da Bonita aqui. Compartilha com geral, mulher! Manda pra todo mundo. Aí você vai clicar em compartilhar. Marca alguém aqui pra aprender como tirar os pelos do nariz de uma vez com essa depilação. super bafo que a Jéssica, a Bonita, ensinou pra vocês. Tchau! Amo vocês, tá?